Documento digital do veículo ou CNH do condutor digital tem validade de fato? É possível apresentar os documentos em meio digital e o agente que não consegue consultar se aquele documento é válido, ainda assim o condutor poderá ser autuado? No vídeo de hoje eu vou tirar, acredito, que todas as dúvidas em relação às validades dos documentos, seja ele digital ou físico. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Você sabia que é possível consultar qualquer dívida do teu veículo, IPVA, licenciamento e também multas vencidas independente de onde você levou essa multa? Eu estou falando do aplicativo Zappay, que é totalmente gratuito, você baixa gratuitamente, faz todas as consultas necessárias também gratuitamente e no caso apenas de existirem débitos, você pode utilizar a plataforma para parcelar no seu cartão de crédito. A Zappay fez uma parceria com a gente aqui do Manual do Trânsito e você pode economizar 20% nas taxas do aplicativo usando o meu código MANUAL20. A Zappay, Z-A-P-A-Y, parcela no seu cartão de crédito em 10 vezes ou até mais. Você vai encontrar o link para baixar agora, tanto na descrição quanto também no primeiro comentário fixado. Baixe agora. Bom, para a gente falar do assunto do vídeo, é muito importante entender que quando a gente fala de documento físico, a gente está falando daquele documento, a própria CNH em papel e aquele documento do veículo que é impresso em papel sulfite, porque já não existe mais o documento verdinho que era emitido pelos DETRANS. Não é verdade que não existe mais documento do veículo em meio físico. Existe sim, só que ele agora é uma folha de papel A4 que pode ser impressa por qualquer pessoa. Então, toda vez que eu falar em documento físico, eu estou falando deste documento em papel A4 e também da CNH em meio físico. Quando eu falo em documento digital, aí sim eu estou falando de ambos os documentos apresentados por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Então, a primeira resposta para essa pergunta é, sim, os documentos digitais têm a mesma validade jurídica dos documentos físicos. Nenhum motorista é obrigado a estar com a folha de papel sulfite nem com a CNH de papel em meio físico. O fato do condutor apresentar os documentos por meio do smartphone, do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, já tem validade. Isso não há o que se discutir. Agora, se aquele condutor não estiver portando nenhum documento, é aí que muitas pessoas se enganam. Ele foi conduzir um veículo, nem tem documento físico, nem está, por algum motivo, com os documentos em meio digital. Ou porque o smartphone descarregou, ou porque esqueceu, ou porque foi roubado. Seja lá qual foi o motivo. Não está portando esses documentos no meio físico ou digital, pode sim ser autuado. Mas a pergunta que muitas pessoas querem saber, eu serei autuado de todo jeito? A resposta é não. O porte desse documento, tanto do veículo quanto da CNH, continua sendo obrigatório. Repetindo, em meio físico ou digital, é obrigatório você estar portando. Agora, se porventura, não importa o motivo, você não estiver portando e o agente de trânsito fizer uma consulta no sistema informatizado e atestar. No caso do veículo, está licenciado, está tudo em dia, não tem problema. Ele vai liberar o veículo. No caso da CNH, não tem como você apresentá-la de forma nenhuma. Você tem um outro documento que mostra a sua foto para que ele puxe as informações para ver se você é devidamente habilitado, ele faz essa consulta e confere pelo seu CPF que você é um condutor regularmente habilitado, que a sua CNH está válida, não está suspensa, nem está caçada e que também está dentro da validade, será liberado sem autuação. O que as pessoas acabam tendo muita dúvida é de achar que, já que o agente de trânsito pode fazer a consulta, ele vai ser obrigado a fazer a consulta, então eu não preciso, como condutor, portar mais o documento. Isso não é verdade. O porte permanece obrigatório. Então, condutor tem a obrigação de estar portando os documentos. O agente de trânsito deve ter ser munido pelo órgão de trânsito que ele trabalha a fazer essas consultas. Mas é possível a consulta não acontecer? Sim. E se a consulta não puder acontecer? Tem duas situações. Se você apresenta os documentos e vamos supor que o agente de trânsito não tem como fazer uma consulta ao sistema informatizado, isso não é um problema do condutor. O documento tem que ser aceito. Ah, mas eu apresentei na carteira digital de trânsito e o agente de trânsito não tinha como consultar. Que, inclusive, nem precisa de internet para isso. O aplicativo Viu, ele faz essa consulta. Mas vamos supor que o órgão de trânsito não deu essa ferramenta de trabalho para o agente de trânsito. Não é um problema do condutor. Se você apresenta, tem que ser aceito. Agora, o fato de você não apresentar e o agente de trânsito não ter como fazer esta consulta, aí sim poderá ocorrer a autuação. Então, só para deixar claro, o porte do documento por parte do motorista ainda é obrigatório. Do veículo e a sua CNH. É obrigatório. Se ele não estiver portando, o agente de trânsito podendo consultar o sistema informatizado, que na maioria das vezes, pelo menos nos grandes centros urbanos, vai ser possível fazer essa consulta, ele poderá sim ser liberado. E condutores que apresentam, mas o agente diz que não tem como consultar, por exemplo, se é válido, aí já não é um problema do condutor. E aí, ficou ainda alguma dúvida em relação a essa questão do porte do documento do veículo? Deixe abaixo aqui nos comentários que eu vou responder a maioria das perguntas relativas a esse assunto. A gente nem sempre tem muito tempo para responder a todo mundo, até porque aqui tem quase diariamente conteúdo. Tem conteúdo lá no Instagram, tem os cursos, mentorias que a gente faz. Então, a gente trabalha com conteúdo. Então, muitas vezes tem gente que fica chateada porque a gente não responde, mas esse é o nosso trabalho. A gente trabalha com conhecimento e a gente precisa dar suporte aos nossos alunos. Nossos alunos, esses sim, nunca ficam sem respostas.